Sônia Abrão, já com Márcio Garcia, ele que é do tamanho da família brasileira. Você tem noção do quanto a família brasileira te ama e já tá sentindo falta de você nas telas? Poxa, obrigado, Jean, pelo carinho. Sônia, um beijão. Adoro você. Cara, tem uma surpresa vindo aí que eu não posso falar ainda, né? Ainda não posso. Mas eu sou suspeito, eu tenho uma família enorme, né? Adoro trabalhar e estar perto das famílias, né? Eu já tive a oportunidade de fazer o tamanho Família na Globo, programa que eu me apaixonei. Acho que o Brasil se apaixonou. Então, poder levar um pouco da minha experiência como marido, como pai, né? Pai de quatro filhos, haja experiência gigante, fora os seis cães. Então, eu tenho muita coisa pra aprender e muita coisa pra ensinar. E é sempre um prazer estar próximo, enfim, junto à família. Família é tudo, né? Nesse momento que a gente vive essa migração da primeira tela com a segunda tela, multitelando tudo e até as emissoras entendendo os formatos, quando você pensa em voltar pra televisão, você pensa em criar algo novo? Você acha como tá a televisão hoje? Enfim, o que você tem a dizer sobre esse momento? Com certeza é um momento... Na verdade, não existe um momento, né? Isso tudo que você falou tá em transformação. Hoje a televisão já virou uma segunda tela. E, com certeza, qualquer projeto hoje que pense em ser usado, ele tem que pensar nas duas telas. E aí, essa é a surpresa que eu vou trazer, mas eu não posso falar. Se eu ficar aqui, eu vou me empolgar, eu vou falar demais. Mas em breve vem coisa por aí. Mas a gente pode só pensar assim, é algum canal de televisão? É streaming? Também, não. É um canal de TV aberta também. Tem streaming também, tem rádio envolvida, tem tudo. É realmente um full pack, digamos assim, multimídia. O que a mídia tá dizendo desse possível contrato de Márcio Garcia, milionário com a Rede Record... Vou fazer essa parte milionária, vamos pular. Não, mas eu tô muito... Assim, tô com saudade, eu adoro fazer apresentação de programas. Eu procuro sempre ser o mais espontâneo possível. Essa foi uma das razões em que eu abri mão de alguns projetos, onde existe muito telepronter. Esse projeto onde você lê o que vem. Não me encanta mais, gostei de fazer. Foi um barato, por exemplo, The Voice Kids. Foi um projeto incrível. Mas eu quero estar em projetos onde eu possa ouvir, dizer o que eu penso, emitir minha opinião e, de alguma forma, colaborar pra que as famílias entendam seus valores, suas responsabilidades e até onde elas devem chegar. Não existe família perfeita, né? Muita gente fala, pô, o Márcio Garcia é uma família perfeita. Não existe perfeição, gente. E é isso, eu tô aqui trabalhando, vendendo a minha empresa pro mercado e sempre com a equipe comprometida, pessoas bacanas. Muita gente envolvida, né? É, cara, acho que a principal missão do empreendedor, independentemente da última linha, que tem que ser positiva sempre, é você ter uma preocupação com todo mundo. Não existe uma empresa, existem pessoas. Nenhuma empresa existe sem gente. E isso que a gente tem que valorizar sempre, no dia a dia, no final de semana, sempre lembrando que são pessoas, você tá aí, um cinegrafista, você tá aqui com o microfone, o nosso amigo aqui iluminando. A RedeTV é isso. É uma empresa feita por pessoas. São pessoas que fazem a diferença. Entendeu por que esse cara é sucesso há tantos anos? Humano, de verdade, gente da gente. A gente te curte demais. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Sônia, beijão. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até breve. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. Entregou.